Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Acabei de deixar o almoço para o Patone, vou deixar a vontade Portanto estou de volta para casa, nesta volta vamos aqui mostrar a paisagem, fazer aquela resenha Aqui é a casa maravilhosa do nosso amigo Patone que foi construído através da TV Cultural Chico Museu Onde eu sou uma ponte e algumas pessoas acham que sou eu que construo, que depende de mim Às vezes ficam até chateados comigo, revoltados, porque acham que é eu que construo Mas eu pergunto logo a pessoa se ela tem assistido os vídeos, eu assisto Ah, então se você assiste os vídeos da TV Cultural Chico Museu, você vai entender que não é a gente que constrói A gente mostra a realidade como ela é, toda uma história onde tem pessoas que tem a oportunidade sim De ter uma casa própria, assim também como foi a história do nosso amigo Patone Onde mostrei lá no primeiro vídeo, uma vida muito sofrida, muito delicada E aí as pessoas começaram a pedir o contato, esse mesmo contato está aqui na descrição do vídeo Que é o zap da TV Cultural Chico Museu Que é para tratar mais as doações e algumas informações E assim a casa está praticamente terminada em 98%, só instalar o banheiro E a pintura da casa E também aquela rampa tem que ser feita ali no portãozinho, no alpend ali E assim foi construída mais uma casa através da TV Cultural Chico Museu Repito, onde eu sou uma ponte Aqui é um enorme riacho E no inverno não tem como passar aqui, o carro vai ficar do outro lado ali E a gente vem a pé para cá, olha só E aqui à minha esquerda tem uns paus aqui Que é para atravessar quando o riacho estiver cheio Não tem que ser a pé, claro Não tem como passar de moto nem de bicicleta É um riacho muito grande Então ele vai para cá E naturalmente deságua lá na região da Cachoeira da Ema É interessante que esse riacho é cheio de curvas Porque ele já passa também bem aqui, ó Acho que ele faz tipo um S Olha só Tudo aqui é um riacho Não tem como ver a profundidade no vídeo Mas ele dá quase 2 metros de profundidade aí Imagina ele cheio aí, uma pancada d'água Naturalmente que a gente vai estar gravando alguns vídeos aí quando ele estiver cheio Como a gente está nessa rota aqui quase todos os dias Mas possa ser que a gente consiga gravar No entanto, bem no passado era um riacho de muito peixe Mas aí ele está passando logo aqui também Interessante Cheio de zigue-zague, cheio de cubas Vou aproveitar e mostrar aqui Lembrando que eu estou só Vou deixar o almoço do Patonho E aproveitar e fazer esse vídeo aqui, essa resenha As pessoas gostam de ouvir a natureza Olha só Cheio de cubas Depois eu vou mostrar ali um detalhe Interessante que algumas pessoas Pessoal está pegando areia aqui Agora eu não sei se a areia é boa para Piso, reboco Enfim, é um riacho muito grande E deve ser preservado Aqui na proximidade da casa do nosso amigo Patonho Patonho hoje é uma das pessoas mais conhecidas Através do Youtube, através dos nossos vídeos É o Patonho Onde cada vídeo é uma novela da vida real E desde já muito obrigado a você que está com a gente Você que está chegando agora Agradeço imensamente No fundo do meu coração Lembrando meus amigos Eu também tenho um canal que é para os bastidores Aqueles vídeos mais curtos, aqueles momentos, aquelas situações Se a gente grava dois, três minutos e publica lá Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal, o link O canal Partidor da TV Cultural Chico Museu Onde a gente tem milhares e milhares de vídeos De momentos Aquele vídeo mais curto De pessoas que vêm nos visitar Alguns vídeos com o Patonho É como se fosse o nosso diário É o dia a dia A gente vai publicando no canal Partidores TV Cultural Chico Museu Então já convido você para se inscrever também lá E agradeço imensamente por você estar aqui com a gente Fortalecendo a TV Cultural Chico Museu Aí rumo a dois milhões de amigos Ou seja, é a primeira vez que estou gravando vídeo Saindo do Patonho Porque meus vídeos é sempre gravando Chegando na casa do Patonho Hoje é diferente Hoje é saindo da casa do Patonho Sentindo A casa da mãe do Chico Museu Aí vamos nós aqui Portanto hoje é 31 Não Portanto hoje é 1º de janeiro de 2023 Repetindo 1º de janeiro de 2023 Algumas pessoas perguntam Onde é que a gente mora Onde é que a gente fica Onde a gente está localizado A gente mora aqui no município de Esperantina A gente mora aqui no município de Esperantina Na região norte do Piauí Ah, mas vai a teresina Piauí Que é a capital Teresina Piauí De Esperantina a Teresina Piauí São 180 quilômetros Mais ou menos 3 horas e meia de ônibus E talvez 2 horas e meia de carro próprio Ou tudo depende das condições climáticas A gente mora aqui na região norte do Piauí Eu criei esse canal TV Cultural Chico Museu No dia 26 de janeiro de 2010 Portanto agora é no dia 31 Não, dia 26 desse mês De janeiro de 2023 A gente vai fazer aí 13 anos De muita luta De muitas gravações De muitas edições De muitas alegrias Algumas decepções Naturalmente isso acontece Porque onde tem pessoas Naturalmente nem tudo vai ser azul E isso eu estou falando em qualquer segmento da vida Onde se envolve pessoas Temos sim as nossas insatisfações As nossas decepções Eu procuro não decepcionar as pessoas Mas aí se tem alguém que é decepcionado Com Chico Museu A gente está por saber Mas eu sempre digo Quando vier na cidade de Esperantina Ah, você quer saber uma informação Quer estar curioso para saber o que aconteceu Entre fulano e fulano Entre personagens Chico Museu Dizer que não sou eu Que vou falar o que aconteceu Dando aqui um exemplo Não sou eu que vou contar Eu me inspiro na cultura do Butão Um país aí Acho que é 90% budista Um país a qual Quando vai algum canal de televisão Para saber como é que é A forma de governar daquele país Não é a situação que vai dar a entrevista Lá quem vai dar a entrevista É a oposição Olha só É que vai dar a entrevista Porque é muito fácil você perguntar para quem está no poder Como é que está a administração Vai dizer que está tudo bem Não é isso Nesse momento está nos ouvindo Você que já lutou com pessoas Com movimentos Com situações do tipo parecida Há sempre a insatisfação das pessoas A insatisfação é inerente à vida humana Somos insartifeitos Então a insatisfação vai causar Dúvidas Ciúmes Intrigas E isso Nos afeta Porque a gente não esperava Não espera que as pessoas decepcionem Com esse tipo de trabalho Com esse tipo de projeto Onde as pessoas são ajudadas Através de um simples vídeo As pessoas são ajudadas Então infelizmente Tem pessoas que sonhavam ganhar muito mais E é porque o vídeo não tem nem a pretensão De pedir A gente mostra a realidade Como ela é Mas aí as pessoas Porque assistiu outros vídeos E viu que outras pessoas ganharam muita coisa Até casa própria Algumas pessoas se acham no dever De também ganhar esta casa própria E de ganhar mais coisa Então daí surge a insatisfação E naturalmente Que essas pessoas Com esse pensamento Aqui na TV Cultural Chico Museu Não tem como continuar gravando Por quê? Porque são pessoas Que elas estão mal intencionadas Elas querem ganhar hoje Amanhã Depois E depois de amanhã Nesse ano Querem ganhar no próximo ano Ou seja Querem ganhar hoje e sempre Então não é assim que funciona Nós só temos que agradecer Aquelas pessoas que Inocentemente Inocentemente Nem imaginava que ia ganhar Uma cesta básica De repente ganhou cesta básica Casa própria E naturalmente A gente está falando De pessoas insatisfeitas Porque não ganhou Estava pensando de ganhar Não realizou seu sonho Mas também estamos falando De pessoas muito gratas Para esse trabalho Com certeza A maioria das pessoas São gratas Ao Chico Museu São gratas Aos doadores A cada inscrito aqui Da TV Cultural Chico Museu Por ter tido a oportunidade De ganhar Terras Ganhar casa própria Ganhar mobília Ganhar poços Poços tubulares E além disso Cesta básica E doação em espécie E dinheiro para comprar remédio E para solucionar Pequenos problemas Enfim Então Essas pessoas Que são gratas Que compreendem Esse trabalho Estou falando Dos personagens No geral Essas pessoas Que têm A verdadeira gratidão É que a gente Continua esse trabalho Gravando realidade social Caso contrário Não seria possível Porque A gente também é humano E a gente também Se sente Magoado A gente também se magoa Porque a gente Tenta fazer de tudo Pela pessoa Que A gente se exposta Para gravar Muitos vídeos Cria ideias De vídeo Para não ficar mais Na realidade Para as pessoas Entender melhor História De tal personagem E aí Depois Ainda Ficam chateados Com a gente Eu não estou Falando aqui De De uma minoria Estou falando aqui De uma minoria Mas fazer o que No entanto Eu tenho o endereço Acabei de falar Que a gente mora Aqui na região norte Do Piauí Na cidade Município de Esperantina Piauí Temos o nosso Endereço Endereço Fixo Eu durmo Tranquilo Porque O que eu devo As pessoas É muitos favores Nossa Como eu devo Favores As pessoas Das pessoas Que me deixam Que se deixam Gravar Que são gratas A este Grata ao que ganharam Que estão ganhando Minha gratidão Eterna Por cada inscrito Que não mede Esforço De assistir o vídeo Que não mede Esforço De compartilhar Nas suas redes sociais Então Eis a minha gratidão Hoje é 1º de janeiro De 2023 Vamos estar juntos Não se deixa Abater Pelas pequenas coisas Eu recebo Muitas mensagens Na verdade Recebo milhares E milhares De mensagens Agora Agora com a As gravações Aqui do nosso amigo Patônio Só para o Patônio Já respondi Mais de 30 mil Mensagens Ou seja Você não queira saber Você responder 30 mil Mensagens Parabenizando O Patônio As pessoas Mandando doações Para o Patônio Outras pessoas Dando sugestão Para o Patônio Ou seja É o resultado De um trabalho sério E bem feito Com paciência Com muito carinho Você pode ter certeza Disso Com muita paciência E muito carinho Alguém deve imaginar Ah mas vocês ganham Para isso Sim Exatamente É por isso Que está sendo possível Fazer esse trabalho Porque se eu não ganhasse Por isso Pelos vídeos Pelas visualizações Eu não estaria nesse momento Gravando esse vídeo Porque eu não teria condições Financeiras De vir duas Três vezes Aqui na casa Do Patônio E fazer as entregas Do recebido E tantas outras viagens Então justamente Para isso Que a gente recebe Gratificação Da empresa Também muito séria Que é a empresa Youtube A qual também Eu quero parabenizar A equipe do Youtube Hoje presente Em todos os países Do mundo Para acompanhar Os canais Para orientação Agradeço também De mais A minha gerente Não posso falar o nome Nem onde ela mora Por me acompanhar Por me orientar Por acreditar No meu trabalho Por me dar dicas Valiosas Para assim A gente ter um canal Com mais seriedade Com mais segurança Isso é muito importante Porque é de saber Que eu fui a primeira pessoa A fazer Esse tipo de vídeo Da realidade social A nível de Brasil A qual tinha dificuldades Como eu ia titular Os vídeos Porque eu não tinha Nem Não tinha Uma referência No Youtube Para como seria Os vídeos Da realidade social Como seria A entrega Dos recebidos No entanto Comecei E hoje São milhares E milhares De pessoas Na região norte E nordeste Do Brasil Que também tem Canal no Youtube Onde é Ponte Onde é o porta-vole Das pessoas Mais simples E mais humilde Então a Mauri Dos canais Que gravam Verdade Social Até Casa Valiosa Entra em contato Comigo E diz Olha Chico Eu mudei aqui O nicho Dos meus vídeos Do meu canal Inspirado em você Então cada pessoa Que me diz Me diz Que fala pra mim isso Aumenta a minha responsabilidade Porque uma referência Não pode ser quebrada Não pode ser Desorientada Ou seja Referência É uma referência Então O que eu tenho a dizer Para as pessoas Que se inspiram Nesse trabalho A qual Eu sou pioneiro No vídeo Realidade Social O que eu tenho a dizer Continue gravando Continue firme e forte Se prepare para as emoções Se prepare para grandes alegrias Mas também para algumas situações Desagradáveis De pessoas que às vezes Até mudam de vida Através dos seus vídeos Mas não é grata Mas isso é parte Da espécie humana De não reconhecer De não entender E achar que a gente Que está enrolando A gente que está se aproveitando Da situação Então não é bem assim Meus amigos Há flores Há muitas flores Nesse trabalho Nesse projeto Mas também Há os espinhos Mas se você for ver Em todos os segmentos Vai ter as flores E vai ter os espinhos Vamos continuar firme Faça o que é certo Faça o que é certo Hoje, amanhã e sempre Porque sendo assim Você vai dormir Muito tranquilo Sem ter problemas Com ninguém Há estresse Há estresse E a gente lida Com comentários Ligas com A gente lida Com A vizinhança Com pessoas Da própria cidade E As pessoas às vezes Não estão preparadas Para te elogiar Parece que é mais fácil Estar preparada Para te criticar Até mesmo Para alegar Alguma coisa Então já encontrei Algumas pessoas Que não tinham Nem muito contato E Depois me falou Ah, mas eu te ajudei Te dei maior força Aí eu pensei Logo assim Não lembro Mas talvez Era aquela força Mental A qual também Agradeço Imensamente Estão passando Nesse momento Aqui na região De patins A ideia Vê se dá Para gravar Até Chegando em casa De volta Da casa do patônio Nessa tarde De 1º de janeiro De 2023 Onde a gente faz Essa resenha De desabafo Estamos aqui Firme Para continuar A caminhada Não é fácil Mas temos Que seguir lutando Naturalmente Tudo que você decide Que você escolhe Para a sua vida Como profissão Como Enfim Tem que ser Algo que você goste Caso contrário Você Não estaria mais Fazendo esse tipo de serviço Porque você tem que fazer Com amor Com carinho Com paciência Com dedicação Naturalmente Que tem muitas pessoas Abrindo o canal Nesse momento Que às vezes Nos pede Uma força A gente faz O que pode Para dar essa força Aos amigos Que estão começando E dizer Que tenha paciência Não é da noite Para o dia Que você vai conseguir Milhares e milhares De inscritos Veja que eu passei Seis anos Gravando vídeo Quase todos os dias Para o Youtube Bem cedo de tarde Gravava muitos vídeos E só em 2016 É que eu recebo Meu primeiro pagamento Do Youtube Seis anos depois Eu acho que eu tinha Não sei se eu tinha Seis, sete mil inscritos Ou seja Qual foi o segredo Foi não desistir Mas eu tive milhares E milhares De motivos Para desistir Seis anos Seis anos Não é seis meses Não é seis dias Você trabalhar seis anos Andando de moto Para cima e para baixo Gravando vídeo Procurando ideias Gravando as festas Os movimentos Os eventos A esperança Que um dia Algumas pessoas É um registro de luta Simples Já estamos aqui Em Chapada São Miguel Estamos quase chegando Ali na casa da mãe E Com certeza você Que fez essa viagem Comigo Ouvindo tudo isso Muito obrigado Por você Ter me acompanhado Até agora Eu estou só Cheguei a pesca Para outra região Olha só Olha só Aqui é onde eu cresci Até os 17 anos de idade Conheço muito bem Toda essa região Então é isso aí Meus amigos 2023 Não se vou Comemorar Datas Nenhuma Mas O que você estiver Fazendo Faça com amor Acredite Lute Um dia você vai Desfrutar Um dia você vai Colher O que você Plantou Porque a vida Se resume Isso Você vai Colher O que você Plantou Olha só Estamos chegando Pois está certo Meus amigos Se inscreva Aqui na TV Cultural Chico Museu Deixa o seu gostei Acabei de chegar Portanto Muito obrigado A todos A todos A todos Se inscreva Aqui na TV Cultural Chico Museu O canal Rumo a 2 milhões Qual o segredo Não desistir Você está com Um canal pequeno Começou agora Não desista Acredite Nós Mudamos Nós mudamos A história E quem faz A nossa própria história É nós mesmo Está certo E aquele abraço Aquele abraço A todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto